Olá, Enzos e Valentinas, Virgínias e Zé Filipe, Marias e Marias. Chegou o momento que eu estava ansiosíssimo para trazer aqui para o canal. A Virgínia, gente, está construindo essa casa há muito tempo e finalmente a casa ficou pronta. Não saiu ainda o vídeo lá no YouTube, mas eu não me aguentei e resolvi analisar o vídeo que ela postou no Instagram, o vídeo que a arquiteta postou no Instagram e os stories do primeiro dia dela nessa casa que... Olha, o padre foi orar nessa casa. Se essa oração for boa mesmo, a Virgínia não entra, porque... Então vamos deixar baixo? Vamos ver de perto essa obra finalizada? Pois bem, muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas. Eu sou o Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E o gás, seguinte, já que a gente está falando de casa, eu estou numa campanha de ter a minha casa própria, né? Uns que fazem jogo do tigrinho e mais não sei o que, não sei o que lá e eu dando duro aqui. Por favor, comente, compartilhe e também na hora que você der o like, vai aparecer a opção de hypar esse vídeo. Este canal que vos fala foi selecionado pela campanha lá do YouTube pra participar desses testes, desse botão de hype. Então é importante, porque assim você ajuda a ranquear esses vídeos pra que eles possam aparecer para mais pessoas. Eu vou começar pelo vídeo da arquiteta. A Virginia postou um story e isso é muito importante de eu falar. Extremo bom gosto. Parabéns, Isa, pelo projeto. E gratidão. Diz que essa palmeira, ela trouxe de não sei onde. Olha, tanto dinheiro com uma fachada básica dessa. A música. You know how I feel. I feel disgusted. Eu me sinto enojado. Primeiro, uma casa deste tamanho já começa com uma escada? Cadê a acessibilidade? Pelo menos não aquelas portas de todo tamanho, né? Eu acho. Aquelas portas de 8 metros de altura. Eu queria saber qual que é o valor já dessa casa. Parece que ela tá entrando numa igreja, né? E a querida tá bem com uma roupa de culto. Por dentro, gente, isso pra mim parece um showroom de loja. Esse lustre de peneira. Não. A mesa é bonita. A cadeira... Assim, esse piso frio. A casa é toda fria, né? Mas como eu sei que Goiânia é quente, porque eu já morei em Goiânia. Eu só acho tudo muito básico, sabe? Não tem um toque de personalidade. O vídeo... Ó, a Virgínia pagou caro pro cara deixar o vídeo estourado, mano. Não. Quando a pessoa tem dinheiro e não tem bom gosto, fica evidente, né? A Virgínia pode ter o dinheiro que for. Ela vai ser pobre pro resto da vida. Ó, gente. Não dá pra ver metade da sala, ó. Porque tá estourado o vídeo. A pessoa não sabe operar uma câmera. Fica vendo esse estrutural ruim de YouTube. Oxê. Oxê. Viu? Não adianta ter dinheiro. Vai continuar pobre. Isso aqui parece um peito, esse lustre, né? Nossa. Édipo explica. Esse arranjo aqui, ó. Que tem essa orquídea. Direto do shopping, né? A Rafa Uckmann falou, ai, mais uma obra do não sei o que, não sei o que lá, shopping. Não mentiu, né? Olha, o bom de amigo veado da Virgínia é que eles falam a verdade. Mas continua lá na mamata, né? A casa é cheia de escadão, meu Deus. Não pode deixar o terreno plano, minha filha? Tem dinheiro pra quê, cara? Pra quê? Quer viver nessa casa pelo resto da vida? Então faz uma casa acessível. Rampa. Isso é um quarto? Meu Deus. Tem travesseiro até no pé da cama, ó. O vídeo todo estourado. Eu não consigo nem contar o travesseiro. Não tô exagerando, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis fileiras de travesseiro. Tudo branco. O teto. Nossa. Gente, o vídeo todo estourado. Ainda bem que eu não tinha assistido antes, entendeu? Porque eu já ia ver todos os defeitos e aí não ia render aqui no vídeo. Se bem que, olha, o vídeo está estourado, não é de todo ruim. Que a gente vê menos detalhes de toda a baranguice. Pra quê esse tanto de luz? Isso aqui parece quarto de motel caro. Que lustre feio, né? E aí, não contente em pôr um, ela colocou um, dois, três, quatro. São umas flores. E aí tem uma escultura que deve ser de mercúrio líquido, né? Essa foto belíssima dos dois. Nossa Senhora. Cara de pobre da Virgínia ainda é a mesma. Ai, Breno, você é muito elitista. De alma, sim. Tá? Mas se você olhar minha carteira, você vai entender que é um pobre falando do outro pobre, né? Isso aqui, gente. Clínica. Essa entrada. Me explica por que a arquiteta também está de bolsa. Olha. Falta uma vontade de viver, né? Nesse andado. Não entregou o catwalk, a arquiteta. Essa parte aqui, de fora, tá bonita. É porque não é difícil também, né? Fazer uma parte de fora feia. Ai, tem uma cor, pelo menos, um laranja. A piscina é bonita, né? Também não vou ser de todo chato, assim. Ai, vou ser sim. Nossa Senhora. A árvore aqui só tá escalpelada, né? Uma área de 5 mil metros quadrados. Uma área de 5 mil metros quadrados. Sete suítes. Um cinema exclusivo. Uma piscina gigantesca pra casa. Temos um spa, temos academia e muito mais. O que que é muito mais? Ai, gente, vamos aprender a informação? Nossa. Muito mais o que, mulher? Essa parte da bonita. Que tem... Ai, não sei. Essa cobertura vazada aqui que não serve de nada, né? Vai colocar um todo em cima. E o vídeo todo estourado. Meu Deus do céu. Nossa. Olha. Rico Emergente. Adora uma piscina de bordo infinita, né? A academia é vinhos. A Virgínia toma vinho caro. Isso eu sei porque eu já vi em outras ocasiões. O bar. Bem minimalista, né? Nossa. É uns trens que não orna, que não dá contraste, sabe? Olha aqui na prateleira. Tem uns cachiçal, um tren... Umas... É... Como que fala? Uma jarra, né? Parece que foi feita de biscuit. Esse quarto tá horroroso. Ai, eu acho que esse aqui, todo preto, é do Zé Felipe, né? O estúdio do Zé Felipe. Nossa. Mas não tem uma rampa. Gente, é o pedreiro. O pedreiro não. Ou é o pedreiro ou é o jardineiro. Na escada. Tanto de gente limpar na casa. Tanto de gente andando. Eu quero saber o que tem lá no fundo. Isso é legal. A cortina automatizada. Essa parte aqui já é feia. Acho que é o quarto da Virgínia. A cortina é de renda? Meu Deus. A cortina é moda praia. O quarto todo torto? Eu já morei numa casa. Acho que eu nunca falei isso, né? Mas, por muito tempo, o meu sonho era ter parede branca. A casa onde eu morava, eu morei por muito tempo. Que foi, inclusive, o que me motivou a sair do Brasil. Eu tô engatilhado com uma parede curva. É porque o terreno era triangular. Por muito tempo, a gente morou nessa casa enquanto ela tava sendo construída. E a reforma nunca acabou. Tipo, a gente morava, assim, no contrapiso mesmo e tal. A planta da casa era toda irregular. Não tinha uma parede reta. Nem as paredes do meio, assim, não tinha projeto, né? Foi o pedreiro que fez a cabeça dele. E eu tinha, o que, uns... Sete anos na época. Depois eu fui tentar adaptar, mas já tava tarde demais. Hoje a situação é um pouquinho melhor. Dos meus pais. E a minha vai melhorar. Por isso que eu quero tanto ter um apartamento pra mim. Mas aí eu fico pensando assim. Como uma pessoa, com o dinheiro da Virgínia, escolhe fazer um projeto ruim, sabe? Fica caindo na onda de arquiteto. Gente, o arquiteto é pra atender as suas necessidades. Você não tem que ficar batendo boca com o arquiteto, não. Não gostou? Troca de arquiteto. Ai, que preguiça. Nossa, eu dou valor demais à casa. E aí eu vejo, gente, com dinheiro. Uma cabeça desse tamanho, fazendo uns projetos fubango. Fubango. Gente, lilás com dourado. Ah, nossa. Essa cadeira aqui, gente, é cópia de... Uma designer, que eu acho que ela é da Eslováquia. Quando eu fazia móveis, ela apresentou isso aqui no Salão de Milão. Essa cadeira de laço. O guarda-roupa, pavoroso. Tem LED até na maçaneta. Porra. Tem um LED saindo da cortina. Mas a cortina mesmo não tapa a luz. Coitada da criança. Quarto pequeno, né? Tipo assim, tem essa parte de closet. Mas não tem muito espaço em volta da cama. Nossa, eu já ia crescer revoltado. Não, mãe, pelo amor de Deus. O outro quarto, gente, o vídeo começa tão estourado. Mas tão estourado que você não consegue ver nada. E o ripado, né? Eita, meu Deus. A fixação. Ripado, LED e porcelanato. Aí tem uma coisa de Alice no País das Maravilhas. Atrás da parede. Gosto da referência. Mas você vê que é tudo plano, sabe? Não tem uma dimensão, assim. Não tem uma textura. É tudo lavado, né? Parece que a Virgínia não tem paladar. Tudo tem que ser bem soço. Sem sal. Até o rosa é sem personalidade. O banheiro. Essa pia já vai dar ruim, tá? Porque vai acumular uns lodo. A toalha. Maria Alice. O bordado desse tamanho. A toalha é desse tamanho. O bordado é desse tamanho. A toalha, ó. Ó o bordado. Tudo dourado. Meu Deus, que cafonagem. Gente, de novo. Parece banheiro de shopping. Esse espelho fumê. Gente, não dá pra enxergar direito, entendeu? Ó o tanto de luz que tá entrando no banheiro e o espelho escuro. Nascer a primeira espinha da menina. Ela não vai enxergar. Vai ir pra escola e o povo vai ficar rindo da cara dela. Esse negócio aqui, que era pra ser uma coberta, mas é vazado. Fubango. Fubango. Ó, o título vai ser. Tour pela Mansão Fubanga da Virgínia. É isso, né? É sobre ostentar um telão na área da piscina. Isso eu achei legal. Mas vai assistir de dentro d'água só. Não tem uma parte pra, sei lá, fazer uma fogueirinha, assar um marshmallow. A sala, eu também achei estranho, sabe? Não conversa uma parte com a outra, sabe? Não é uma sala de conceito aberto. Tipo, você tá na sala, você só fica virado pra sala. Se você tá desse outro lugar, os ambientes não conversam, entendeu? Por mais que seja ambiente aberto, é tudo muito na caixinha, sabe? Parece que não tem criatividade. Nossa Senhora. Meu Deus, os quadros. Aqui já virou um motel. A moldura dourada. As fotos em preto e branco. O cílio de espanador. Ela segurando a teta. No meio de umas plantas. O que que é, gente? Esse piso, desse cômodo vazio. Deve ser garagem, né? O teto é pavoroso. Quanto mais eu olho, pior fica. Ah lá, o que eu tô falando, ó. A mesa de jantar é jogada no meio do ambiente. Que sala estranha. Arquiteto também não tem carisma, né? Nossa, o vídeo tá muito estourado. Você não consegue ver a cozinha. Meu Deus, meu Deus. A parte técnica é ruim. Ai, a decoração é ruim. Eu não aguento. O povo tá com uma fixação de cor que... Não parece, assim, uma cor definida. É um marrom esverdeado. Uma cor de cocô de neném. Por que que antes da escada espremeram tanto de móvel? E onde tem espaço pra colocar móvel, o povo deixa tudo assim, ó. Em caixinha. Nossa, eu tô tão irritado. O mármore verde, essa pedra verde, não sei se é mármore não. Tá bonito. Mas, lá na... Ai, como que chama? Não é Oscar Freire? Acho que é. Tem uma loja que vem de Cartier, que é igualzinho. Mas aí é uma loja, né? Não é uma casa. Isso aqui, ó, parece brinquedoteca de condomínio, de prédio, sabe? Ai, são lindos apartamentos. Quinze metros quadrados, dois quartos, condomínio, mil e setecentos, área nobre de São Paulo. Pra que essa parede de escalar daqui é do tamanho de um armário de escola só? A criança vai escalar pra onde? Mais uma jaula de criança, né? Gente, não tá criando papagaio, não, tá? As crianças não vão bater asas e sair, não. Pra que um teto tão baixo? De grade ainda? Gente, que vídeo ruim. Meu Deus. E a Virgínia pagou? Tipo assim, uma pessoa cobrou pra fazer um trabalho porco desse? Isadora Aires. Arquitetura e design. Já sabemos onde não pedir projetos, né, gente? Se fosse de graça, ia tá caro. Bem caro. Agora a gente vai ver o vídeo da Virgínia que não mostra tanto a casa. Pelo que eu vi. Eu também não quis assistir ele todo, não. Nossa, o vídeo da Virgínia tem oito minutos? Meu Deus, tortura não é entretenimento. A criança entrando falou assim Nossa, minha mãe gastou todo esse dinheiro pra isso. Olha a cara da Maria Alice. Essa frente da casa é muito feia, né? Mas colocou só um roda-teto. Nossa, não tem imaginação. Não tem criatividade. A área de fora é bonita. Eu gostei que tem pelo menos um toque de cor, né? Mas aí perto desse sofá rosa você vê um tanto de LED. Para quê? Para quê? Essa sala é horrível. Horrível. Mas que porra é isso? Pra quê, ô padre? Se o padre for benzer a casa a Virgínia não entra. Olha, é pobre roubando de pobre. Antes fosse pobre roubando de rico mas é pobre roubando de pobre. E fica tudo lá e toda honra e glória a Deus, fia. Meu Deus, se enxerga? Meu Deus, esse quarto de brinquedo. Nossa, gente, desculpa. Tudo é muito cara de barato. Nossa, o padre, gente, com tanta coisa pra fazer vai uma doida falar assim Ô padre, vai jogar umas águas lá na minha casa? Esse é o quarto deles, gente. Tanto espaço pra nada. O teto, ó Agora que a luz não tá estourada dá pra gente ver o quão feio é o teto. Pra que esse tanto de LED passando? Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. A Virgínia mesmo não tá orando com o padre, né? Só as funcionárias. Entendi, entendi. Mulher de Deus. Zé Felipe também não tá lá. Bem-vindo ao consultório. Bom dia. O que você tá sentindo hoje? É pra isso que ela tá entrando, né? Na clínica. Nossa, só tem cinza, bege e LED. E o cabelo do Zé Felipe pintado de papel crepão? Ai, a fronha bordada ZFVF. Até a inicial é fubunga, gente. Como pode? E esses dourados subindo de trás da cama? Uma fita dourada. Não vem me dizer que isso é LED, não. A criança com cara de nojo assim. Ai, é aqui que eu vou crescer. Ai, mãe. Não, mãe. Piscina de bolinha no meio da casa? Não, isso aqui deve ser na parte de fora, né? Nossa, eu te entendo. Namorada do Stitch. Eu também teria a mesma reação se eu tivesse que morar nessa casa. A brinquedoteca, gente. Quando as crianças fizeram seis anos, elas vão bater a cabeça nessa grade, tá? O pula-pula nem pula direito. Nossa, tudo é muito barato. Sabe o que eu fico pensando? Tipo assim, eu fico pensando, não. Eu já concluí. Eu vivo numa bolha. Esses dias eu fui fazer lá uma depilação à laser e aí esses meninos falaram assim, nossa, que unha diferente. Eu só tinha visto na internet. Isso, Virgínia, é bom gosto, tá? Aprenda. Você e o Zé Felipe. Eu peço respeito para anos e anos de estudos do design pra vocês fazerem essa atrocidade. Nossa, o quarto da Maria Alice. Ah, por isso que tinha Alice no País das Maravilhas. Entendi. Coitada da Maria Flor, né? Só pega a rebarba da irmã. O quarto mais bonito é o da irmã mais velha. E o da criança que a Virgínia tá esperando? Cadê? Olha, a Maria Flor doida querendo o quarto da Maria Alice. Ai, que dó. A criança assim, mãe, que isso? Mal gosto. Aprende desde cedo, amiga. Mal gosto. Nossa, eu odeio esse recorte de LED passando pelo teto. Parece que elas tão vivendo dentro de um computador. O quarto da Maria Flor. Olha, me engatilhou tanto, de tantas formas. Meu Deus. O quarto é uma seta. Não tem nem forma definida. Aí tem uma cama, em cima da cama. Que é a cama da boneca. Gente, que tortura. E eles abraçando o tempo inteiro, né? É o nosso Courtney Travis do Brasil. Olha, você vê que é pobre. Pobre. Com um armário que ela mandou fazer. Os sapatos, todos amontoados. Todos amontoados. Nossa, gente. Que ódio. Tem LED até na porta, bicho. Bicho, ó. Tudo é espelhado. Olha, tem até os porta-retrato de viagem. De mal gosto. Esse quarto é de quem? Da mãe. De novo, LED no teto. O teto tem um reflexo também. Tudo creme, né? A parte de fora é bonita, tá? Essa paredona aqui de pedra. Me dá uma coisa meio Jurassic Park. Olha, o telão sai do chão. Espero que esteja bastante isolado, tá? Que se caiu uma chuva ali, em Poçá acabou. Eu, se eu fosse as crianças, ia dormir do lado de fora. Que esse quarto pequeno não me contemplaria. Aí, de novo. Pra que a escada, gente? Vamos fazer uma casa acessível. Esse armário dourado, eu achei a coisa mais feia do mundo. Tudo torneado. Gente, ok que se estivesse em outra casa, ia estar bonito. Mas se tá na casa da Virginia, automaticamente é o carimbo. Foo, bango. Essa parte que eu não entendi. Estão de imóvel amutuado. Aí tem uma quina viva. Que, na verdade, tá morta, né? Que não dá pra colocar nada aqui. Aí colocaram um cesto. A mesa bamba. A mesa bamba. Você viu que a Virginia mexeu e a mesa está bamba. Nossa, eu nunca passei tanta raiva em um vídeo. Metade do corredor ocupado por esse bar. Nossa. A foto da Virginia no fundo. Meu Deus, eu tô insuportável nesse vídeo. Eu tenho essa autocrítica, eu sei. Eu, por mim, demoliria a casa e ficaria só com a parte de fora. LED no armário. Armário da cozinha espelhado. Tem um closet de louças. Isso aqui ela copiou da Chloe. E da Kris Jenner. A única coisa aqui que eu respeito é a coleção de Le Creusot. Isso aqui é o que, gente? Armário de eletrodoméstico. A geladeira. Um cinza quente com dourado. Eu odeio a cor das cadeiras. Morte é essa cor. Ah, aqui, ó. É o anexo. Quero saber o que que tem nesse anexo. Academia. Adega. Uma pessoa tem que andar isso tudo pra beber. É querer beber demais. Eu duvido que essa adega tá nas condições climáticas apropriadas. Aí tem duas poltronas que ficam apertadas perto do armário. Tem um salão de beleza. De novo, o salão todo apertado, gente. Aí tem mais uma piscina aqui. Será que é das crianças? Eu acho a Maria Flor muito carismática. Uma diva. Acabou, né? Agora é só eles fazendo palhaçada. Mas eu também queria analisar com você aqui uns stories do primeiro dia que ela entrou na casa. Esse aqui, ó. É o quarto do menino que trabalha com ela. Eu não sei o que que ele faz. Mas aí ela vai andando pela casa e a gente vai vendo com detalhes assim, ó. O rasgo de LED no meio da parede. Que divide um ambiente. Que divide não, né? Que fica na quina de um ambiente pro outro. O LED que vai cortando a casa inteira. Nesse tour que tava mais produzido assim, não mostrou nada direito. Aí uma coisa que eu não entendi, que eu tinha visto assim por alto. Por que que cada quarto tem uma maçaneta diferente? Tipo assim, uma maçaneta digital. Quarto do menino que trabalha com ela. Parece um hotel. Esse aqui, gente, tá um dos mais bonitos, viu? Aí tem banheiro. O box. A toalha com a letra deste tamanho, bordada. A toalha é desse tamanho. O dela, gente, é pior ainda. Meu Deus. Pra que esse tanto de pedra? E a Virgínia usa bumerangue, né? Até hoje. Daí a gente já mede. A escada. Gente, com esse tanto de criança. A Virgínia não pensa, não. Fazer esse tanto de escada. Aí é LED debaixo da escada. É LED no teto. Meu Deus. A criança toda derretida na escada. Lá no fundo a gente vê, parece um totem de LED. Coisa de shopping, né? Por que que o povo tá nessa onda de shoppização das próprias casas? É que não tem referência, né? Só vai passear no shopping. A mesa. Eu achei, gente, de novo. Por que você, com todo o dinheiro do mundo, vai comprar suco pronto? A insegurança alimentar, sabe? Aqui na área gourmet, que tá todo mundo reunido, perceba o tanto que esse teto é feio e iluminado. E aí a casa desse tamanho também não é automatizada, tá? Pelo menos não parece ser. Você tem que desligar tudo na mão. Ai, não fala assim, Alexa, desligar as luzes da casa, um controle, um aplicativo. Que sonho? Que sonho o quê? Você ficar trancada dentro do quarto com uma fechadora eletrônica? O closet, loja, e não tem um tapete. Por isso que eu falo que é uma casa fria? Tipo assim, ok que Goiânia pode ser quente, mas não tem ar-condicionado na casa. O fomos, né, do casal. De novo, olha, o que eu falo da alimentação ruim. Cheio de bolinho no café da manhã. Aí tem biscoito. Não tem um pão feito em casa, uma manteiga, umas coisas boas. Tipo assim, gente, Goiânia tem comida boa, sabe? O agro lá é muito forte. Tem uma parte também que tem um monte de produto barato, exposto. Aí tem a academia, a bicicleta, no meio do caminho. Ela mostrando o rabão, fazendo a massagem. O salão. E aqui, ó, a Virginia tá falando que ela fez uma mistura de perfume. A querida tá querendo muito saber. Tem som em todos os ambientes. E LED também, tá? Teto do salão de beleza. Presta atenção. Eu falo que a Virginia vai ser sempre pobre. Mas enfim, a mistura que eu fiz hoje... Ela vai falar sobre a mistura dos perfumes. E eu quero que você preste atenção no nome que ela vai usar. E que todo mundo elogiou é isso aqui, você acredita? Ó, gente, não repara, meu perfect pair tá tudo... Perfect pair. Repara, meu perfect pair tá... Perfect pair. Perfect pair. Não é perfect pair. Perfect pair. Qual zotar que você quer? Perfect pair, que é o americano, perfect pair. Que fixação é essa que a Virginia tem com inglês? Os produtos dela tudo em nome em inglês? Ela mesma não sabe falar. Ai, que os produtos têm qualidade de importar. Do preço. Dez reais. Das promoções que ela faz. O preço normal do produto, 120, do Body Splash. Promoção leve, 57 Body Splash por 50 centavos. Celebrate. 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 Não celebrate. E o Body Queen? De celebrate. Body Queen? Body Queen? Body Cream. A Virginia vai fazer um curso de inglês? E um curso de bom gosto também. Não, a roupa que eles foram pro evento. E duvido, duvido que essa Birkin da Virginia aqui é real. Porque, gente, Birkin, se você comprar a Hermé, não adianta você ter dinheiro. Tem que ter relacionamento. Bons contatos. Coisa que dinheiro da Virginia não compra. Pode ser usada, né? E ser original. Mas ela ir lá na loja. Lá na loja não, né? Ela pedir pra fazer uma. Deus me livre. Não vai não, amor. Eu quero saber o que você, com uma marreta, tem que escolher só uma coisa pra derrubar nessa casa. Te faço esse desafio. Meu cristal. Olha. Eu quero o padre jogando água aqui, ó. Nos meus olhos. Padre, por favor, eu pequei. Eu reagi à casa da Virginia. Me ajuda, gente. Olha, vamos tirar da rica pobre e trazer para o pobre pobre. É isso. Eu tô fazendo justiça aqui com esse vídeo. Eu não faço questão nenhuma de comprar os produtos da Virginia. Eu não vou contribuir pra Virginia gastar o dinheiro dela com esse mau gosto que ela tem. Te juro. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado também aos Cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném.